Salve, salve, família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal. Vocês sabem tudo o que tá acontecendo aqui. A gente veio buscar um medicamento que é primordial pra gente conseguir salvar... Acabamos de chegar, gente, ó. A vida de nosso Simba, do nosso filhote. Vá, vá, você vai com o Fabinho ali, por favor. Fabinho, pega dois, tá? Pra garantir, você não sabe o quanto tempo vai chegar o outro. Simba, ele precisa de um medicamento, gente, chamado Soroglobin. E esse medicamento é muito difícil de encontrar. A gente encontrou aqui em São Sebastião, Palhosa. A gente veio buscar. Agora a gente vai levar na clínica, tá? Ele vai fazer a aplicação do Soroglobin. E vai ser transferido pra clínica do Estreito. A gente vai fazer a transferência dele. A Dora tá ali, dá oi, Zé. Ela não tá bem, vocês estão vendo. É o cachorrinho dela. E a gente tá na luta contra o tempo aí pra conseguir salvar o Simba. Tenho certeza que vai dar tudo certo, gente. Porque eu creio em Deus, eu creio que... Gente, a gente tem que crer nas coisas boas, entendeu? A doença que ele tá, pra quem tá acompanhando, é a Sinomose. Ele veio de um caninho bem conceituado, tá? E mesmo assim, gente, ele veio infectado. A Sinomose. Como? A gente não sabe. A vida é uma caixinha de surpresas. Então até a dona do caninho, ela ficou bem surpresa, né? Porque tem todo um cuidado com os pais dos filhotes, com os filhotes, enfim. Aconteceu, fomos premiados mais uma vez. Quem lembra da situação da Nala? Que infelizmente a gente perdeu ela, mas o Simba a gente não vai perder. Eu já prometi pra Isadora que vai dar tudo certo e que ela tem que ser forte. Ok, garotinha? E agora a gente vai pegar o remédio. Vai na clínica de novo, gente. A gente tá assim, gente, ó. Na correria, correndo contra o tempo pra salvar a vida de Simba, entendeu? E a gente vai conseguir. Comentem coisas boas aí. Deixem energias positivas. Medicamento que o Fabinho tá pegando agora. Então esse medicamento, ele é primordial, tipo, pra doença parar de... Na verdade, a doença, ela já tá no último estágio. Que é quando o cachorro começa a convulsionar. O editor vai deixar uma seninha aí pra vocês de como que ele fica, tá? Ele fica assim. Olha só, começa a espumar o monte e tremer. Oi, amor! Você vai dormir aqui com a tia hoje? Você vai dormir aqui com a tia hoje? Tá bom, meu príncipe? E é isso, gente. É isso. Corrida contra o tempo, vai dar tudo certo. Eu creio. Amei. Ele já tá salvo. Ele vai ficar com a sequela? Vai. Vai ser o nosso cachorro que vai pular na piscina, que vai fazer os cocôs a um gigante, que vai ser o... É o nosso cachorro, gente. E... É isso. Vocês sabem que o nosso outro Simba desapareceu com ele, que a gente perdeu o contato. E é isso. A gente sofre por cachorro, gente. A gente sofre pelos nossos bichinhos. Isadora tá muito avalada, parou no hospital ontem, baixou o telomunológico dela. Como que tá só a boca, Isadora? Ela não quer nem conversar, gente. Eu vou respeitar esse momento. Então, tudo que aconteceu hoje aqui, vocês vão acompanhar. Pensamento positivo. Torçam aí, joguem boas energias, gente, tá bom? E é isso. Partiu transferir. Já fiz a transferência dele agora. Gente, o medicamento tá aqui, ó. Era esse medicamento que ele precisava. Soroglobine. A gente pegou o Max ainda, que é o mais potente, tá? E a gente tá indo na clínica agora pra já... A veterinária já aplicar nele. E a gente vai fazer a transferência pra outra clínica. Que é a clínica de... Com cuidados intensivos, né, Fabinho? Onde ele vai receber uma atenção mais especial. Mas é da mesma rede Santa Vida, tá, gente? Então, chegando lá, eu mostro pra vocês tudo que tá sendo feito. Gente, quando a gente tem pressa, tudo acontece. Um ônibus ficou atravessado lá na frente, ó. Pronto, saiu, querido. Pelo amor de Deus, a gente precisa salvar a vida do nosso cachorro. Vamos logo. Senhor Jesus amado, gente. Gente, já tão aplicando um medicamento nele. A gente vai pegar ele e vai levar pra tempo todo estreito agora. Preparado? Enfim, coloca o veterinário pra ver se ele deu mais algum ataque. E é isso. Tô aqui aguardando, tá vindo lá fora. Gente, a Isadora vai levar um brinquedinho pro Simba pra quando ele ficar curado, ó. Brinquedinho, ele vai amar. Gostoso. A fome tá como enquanto a gente espera, Vavá? Tá comendo açúcar. Açúcar puro, gente. Todo mundo tá em jejum aqui. E aí a gente tá só esperando a liberação do Simba pra transferência dele. Ali são as notas de tudo que a gente já pagou. Pois, Adora. Gente, ela tá num grau de estresse altíssimo. Você vai ter que entrar correndo com ele no carro? Vai lá, vai lá, Vavá. Gente, olha ali. Corre, Isa. Entra correndo. Vai, corre com ele pra ele não se molhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. A transferência dele é a gente que tá fazendo. Bora. Santa vida cobra sol, tá? Olha ali, olha ali atrás. Olha ali atrás. Como é que ele tá, filha? Vira ali pra nós pra nós ver ele. Tá dormindo. Tá dormindo? Ai, meu Deus do céu. Tô ocupado de remédio. Vamos lá, amor, logo, que ele precisa ficar no soro. Já estamos chegando na clínica. Ele continua dopado ali, ó. Ah, vai ficar até lixo. Ele tá dopado. Eles doparam ele, gente, pra ele, tipo... Ele nem sabe o que tá no seu colo, Isa. Aí você diz que ele tá com cheiro bem forte, né, Isa? Ah, imagina. Já passou, já passou. Passou? Então ele deu um pãozinho. Talvez ele tenha dado um pãozinho. Gente, quem acredita que vai dar tudo certo? Eu acredito. A gente acredita que a gente vai fazer tudo, 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 que estiver dentro das nossas pessoas. A gente tá, assim, em jejum desde que horas, Sabine? Você tá atrás desse remédio? Oh, sim. Eu só fui na academia, na correria. E agora são... Pra esperar abrir mesmo. Duas horas da tarde, gente. Duas horas da tarde. Então, desde sete horas da manhã, a gente tá sete, oito, nove, dez, onze, doze. A gente tá sete horas em busca do medicamento e correndo com o Simba. E agora ele vai pra uma clínica que é até mais pertinho de casa. Você tá chorando, Isa? Chegamos, gente, no segundo hospital veterinário aqui agora. E é isso. Alguém pega aqui pra Isadora, espera a mãe. Aqui, ele vai ficar nessa clínica aqui agora. Eu não sei. Aqui é o banho de tosse, Isadora. Eu acho que o hospital é... A recepção do hospital é aqui, ó. Já chegamos aqui. Aí a moça tá fazendo, eu acho que, um pré-cadastro. A moça é o veterinário. Ah, a veterinária. Aquela veterinária, ela é maravilhosa, gente. Ela salvou a vida da Zara, tá? Essa veterinária aqui, ó. Ela é muito top. Toda a equipe da Santa Vida é top. Olha aqui o meu neném, gente. Olha se não é um bebê. Deixa a mãe ver ele por aí. Olha aqui, gente. Nosso bebezinho. Ele tá geladinho? Não, ele tá quentinho. Vamos deixar ali o cobertorzinho dele, né? Pra falar com o seu cheiro. Estamos aguardando alguém vir buscar ele. E é isso, gente. Eu achei que foi só chegar aqui e ele já ia ser direto transferido. Aí teve que fazer cadastro de novo. Que é a situação, gente. Eu não queria nem que o Simba estivesse passando por essa situação. Nem Isadora e nem a gente. É complicado. Cuidem dos bichinhos de vocês. Vacinem certinho. Esqueci de finalizar o vídeo, gente. Hoje foi um dia bem, 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 bem corrido. Simba foi transferido. Demorou um pouco os trâmites lá. Mas deu tudo certo. Ele já foi direto pro soro, pro isolamento. Lá tem isolamento pra sinomose. E recebemos notícias dele hoje à noite. Que o quadro dele tinha melhorado, né? Mas a médica, ela foi bem clara. Quando ela disse que a sinomose era uma doença traiçoeira. Tipo, que tem casos de altos e baixos. Que é um pico. E amanhã a gente vai visitar ele. Meio dia. E aí a gente leva vocês juntos, tá? Vou gravar um vídeo pra levar vocês juntos. Creio que vai dar tudo certo. Essa criaturinha aqui já se salvou. Da parvovirose, entendeu? O que é muito bom é que Simba não tava com parvovirose. Porque eles estavam desconfiados que ele tava com parvo também. Graças a Deus. Tudo certo, gente. Amém. Glória a Deus, Senhor. Ele não tava com parvo. Só com a sinomose. Que já é uma doença muito agressiva. Ainda mais pra filhote. E é isso, gente. Amo vocês. Volto aqui pra atualizar. Agora tá bem abalada. Enfim, tá, gente? Um beijo. Amanhã tem vídeo. Torçam pelo Simba, gente. Meu sovaco conseguiu depilar. Pode ser lindo. Eu tô pensando só no meu sovaco. Meu sovaco é o que menos importa neste momento. Nesta residência. Um beijo. Amo muito, muito, muito vocês. Gratidão por ter vocês aqui. Quem tá chegando agora. Sejam bem-vindos. E é isso, gente. Um beijo. Amanhã tem vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho